Bem-vindos ao canal Chinelos Nicos. Bom, meninas, vou auxiliar a fazer agora a manta com o número 2 e assim eu vou fazendo a sequência das numerações, tá? Então eu vou usar a pérola número 6, preta, número 6 branca, nylon 40 e uma tesoura. Tô fazendo com tamanho 35 e 36, com a numeração maior é só aumentar uma corzinha, tá? Vou pegar 2 metros de nylon, ponho 3 pérola preta e entrelaço a próxima. Depois eu vou continuando colocando uma pérola preta em cada fio e vou entrelaçando em uma preta. Vou continuando pondo uma pérola em cada fio e vou entrelaçando sempre em uma preta, tá? Vou fazer isso até dar um total mais ou menos de uma 6 florzinha, tá? Pra começar a iniciar o número 2 com a pérola branca. Agora vou pôr uma preta em cada fio e vou entrelaçar com a pérola branca, no número 6, tá? Pode servir da cor que vocês quiserem, tá? Agora vou colocar uma pérola preta branca em cada fio e entrelaçar numa branca. Agora eu coloco uma branca na mão da esquerda e uma preta na direita e entrelaço com uma pérola preta. Agora eu coloco na mão da direita uma preta e entrelaço uma outra preta pra fazer a viradinha da manta. Então, se você tiver dúvida, dá uma pausa no vídeo pra ver bem as fotos, tá? Agora na mão da direita eu ponho uma preta, na esquerda eu ponho uma branca e entrelaço com uma branca. Agora eu vou colocar uma pérola branca em cada fio e vou entrelaçar com uma outra branca. Agora eu vou colocar uma preta em cada fio e entrelaço com outra preta. E vou fazendo assim, uma preta em cada fio, entrelaçando com outra preta. Até dar um total de mais umas 5 florzinhas pra fazer a viradinha, tá? Aí quando chegar num tamanho de umas 6 florzinhas, só da preta, vou pôr duas na mão da direita preta e vou entrelaçar uma preta com a mão da esquerda. As duas pretas na mesma mão direita, tá? No mesmo fio. Aí agora a viradinha, viro a manta, coloco duas pretas na mão da direita e entrelaço com uma preta. Vai ter um momento que vai ter uns pontinhos vermelhos, que é onde eu tô passando o nylon, tá? Agora eu ponho na mão da direita uma preta e entrelaço com outra preta. Meu nylon tá passando aí onde eu ponho os pontinhos vermelhos, tá? E vou pôr uma preta na mão da direita e entrelaço com outra preta. E assim eu vou fazendo até chegar perto da cor branca. Aí chegando perto da branca aí agora, ó, vou colocar uma preta na mão da direita e vou entrelaçar com uma branca com a mão da esquerda. E meu nylon sempre andando aí no meio, ó. Onde tá os pinguinhos eu vou passar o nylon. Aí eu vou pôr uma pérola branca e entrelaçar só ela sozinha. Passa lá dentro dessas pérola todinhas aí, tá? Aí depois eu viro o outro ladinho da manta, né? Vou pôr uma preta na mão da direita e entrelaço com uma branca com a mão da esquerda. Um tosinho vermelho onde eu tô passando o nylon. E eu vou pôr uma preta em cada fio. E vou entrelaçar com uma preta. Vou pôr uma preta. Uma preta e entrelaço com uma preta. Vou pôr uma preta e entrelaço com uma preta até chegar no fim da trama fazer a viradinha, tá? Ó, aqui na viradinha eu pôr uma preta na mão da esquerda e entrelaço com uma preta com a mão da direita. Depois eu viro a manta, coloco duas pérola pretas na mão da direita e entrelaço com uma preta com a mão da esquerda. Se não tiver dúvida, é só dar uma pausa, tá, meninas? Vou pôr os números nas fotos pra ficar mais fácil. Aí eu vou fazendo até chegar no meio ali perto da branca, uma preta na mão da direita e entrelaço com uma preta com a mão da esquerda. Vou fazendo até chegar no meio. Chegando aqui no meio, vou pôr uma preta na mão da direita e entrelaço com uma branca com a mão da esquerda. E o nylon é onde tá o pontinho vermelho, tá? Depois aqui no meio, eu vou passar meu nylon dentro dessas três pérolas centrais e entrelaço com uma preta. Que é o meio, né? Fazer a união do meio. Depois aqui eu ponho na mão da direita uma pérola branca, entrelaço com uma pérola preta. Agora eu coloco uma pérola branca, entrelaço com outra branca. E o nylon vai passando até esse pontinho vermelho, tá? Agora eu coloco uma pérola branca na mão da direita e entrelaço com uma preta. De novo. Agora eu coloco uma preta na mão da direita e entrelaço com outra pérola preta. E vou entrelaçando até chegar no final e fazer a viradinha de novo. Eu ponho uma preta, entrelaço com uma preta, aqui na viradinha eu ponho uma preta na mão da esquerda, entrelaço com uma branca, viro a minha manca, eu coloco duas pérolas pretas no mesmo fio da direita e entrelaço só uma na mão da esquerda. Depois eu coloco uma pérola preta na mão da direita e entrelaço com uma pérola preta com a mão da esquerda. E eu vou fazendo até chegar próximo à pérola branca, aqui, passo a passo. Seguindo, mesma operação, vou fazendo até chegar perto do branco, pérola branca. Chegando aqui perto da branca, eu vou colocar uma branca na mão da direita e entrelaço com uma branca com a mão da esquerda. Espero que vocês estejam gostando e entendendo, tá, meu? Agora aqui no meio eu vou colocar uma branca na mão da direita e entrelaço com outra branca. Vou fechando o número 2, né? Agora eu vou colocar uma preta na mão da direita e entrelaço com outra preta com a mão da esquerda. Então, o pinguinho vermelho é onde eu tô passando o nylon, tá? Agora aqui no meio, fazer bem a união, eu faço uma dada dessas três pérolas, um talcinho vermelho e entrelaço com uma pérola preta. Aí fechando o coração, né? Agora eu vou colocar uma preta na mão da esquerda e entrelaço com outra preta com a mão da direita. Agora eu vou colocar uma pérola branca com a mão da esquerda e entrelaço com outra branca com a mão da esquerda. Aqui na viradinha eu vou colocar uma preta na mão da esquerda e entrelaço com outra preta com a mão da esquerda. Repito a operação até chegar no final, vou fazer a viradinha. Aqui na viradinha eu ponho uma preta na mão da esquerda e entrelaço com uma preta com a mão da direita. Viro a minha manta. Coloco duas pérola no fio da direita, no mesmo fio e entrelaço com uma preta com a mão da esquerda. Aqui na viradinha eu coloco uma preta na mão da direita e entrelaço com uma preta com a mão da esquerda. Vou fazendo até chegar na próxima pérola branca. Aí quando chegar na branca eu vou colocar uma preta na mão da esquerda e entrelaço com uma branca com a mão da esquerda. Uma preta na direita e entrelaço com uma branca com a esquerda. Depois eu coloco uma branca na direita e entrelaço com uma branca com a direita. Aqui no meio eu vou pôr uma única pérola branca e vou passar a mão na iluminação com esse pontinho vermelho onde eu coloquei. Então entrelaço com uma pérola sozinha. Depois da viradinha eu ponho uma branca na mão da direita e entrelaço com uma branca com a mão da esquerda. E vou continuando pôr uma preta na mão direita e entrelaço com uma preta com a mão da esquerda até o final do coração, tá? Se gostar dá uma curtida, se inscreva no meu canal, compartilhe. Muito obrigada, até o próximo. Tchau.